Pessoal, a cantora Preta Gil, que vem aí enfrentando uma luta contra um câncer no intestino, tirou o dia para fazer uma surpresa para os fãs e emocionou. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, a cantora Preta Gil, hoje com seus 48 anos de idade, vem enfrentando aí uma luta contra um câncer no intestino e compartilha com os fãs os altos e baixos do tratamento. Ela já realizou algumas sessões de quimioterapia, irá passar pela radioterapia e será necessário fazer uma cirurgia para a retirada do tumor. E com isso, os fãs, amigos e familiares têm estado aí ao lado da cantora, dando a ela força em todo esse processo de tratamento contra o câncer. E hoje, no dia 17 de março, Preta Gil não perdeu a oportunidade e homenageou os fãs no Dia do Fã. Nas redes sociais, ela compartilhou. Hoje é dia do fã, mas, para falar a verdade, eles já são como minha família há anos. A nossa relação é de muito respeito e admiração. Sempre foi e sempre será. Eles estão sempre comigo, todos os dias. Eles têm me enviado mensagens lindas, fazendo de tudo para eu me sentir bem e melhor. E continuou. Se eu cheguei até aqui, é porque eles estavam. A imensidão desse amor me faz ir além. Muito além e sou muito grata por cada abraço, beijo e cheiro. E como não cabe todo mundo neste post, separei algumas fotos para representar um pouquinho dos meus dengos espalhados pelo Brasil. Amo vocês, infinito. Não vejam a hora da gente se reencontrar e celebrar minha cura. Feliz dia, meus amores. Compartilhou aí essa linda homenagem à cantora Preta Gil e logo os fãs reagiram. Um disse, Te amo. Você não faz ideia do tamanho que você tem dentro da minha vida, dos meus dias, das minhas escolhas. Você me ensinou o real sentido entre fã e ídolo. Outro comentou, Eu luto por você, eu choro por você e a gente vai estar junto até o fim. Mais um disse, Obrigado por acordar todos os dias, emanando tanto amor. Você me transbordou. Te amo. E nós ficamos aí também na torcida pela plena recuperação da querida e famosa cantora Preta Gil. Pessoal, a querida cantora Preta Gil emocionou os fãs ao compartilhar um momento bastante delicado do seu tratamento contra um câncer no intestino. E grande perda no mundo da música abalou fãs e amigos. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, a querida cantora Preta Gil, que vem compartilhando com os fãs a rotina do seu tratamento contra o câncer no intestino, Desta vez, ela chegou a deixar os fãs bastante emocionados. Nas redes sociais, ela compartilhou um momento que mexe bastante com a autoestima com os pacientes que lutam contra essa terrível doença, o câncer. A filha de Gilberto Gil, que tem se comprometido com os fãs de compartilhar todos os momentos de altos e baixos do tratamento com os fãs, E o coração e disse Enquanto eu tiver cabelo, vou cuidar dele. E completou Pode ser que ele caia todo ou não. Tudo depende do tipo de quimioterapia que estamos fazendo. E a quimioterapia é diferente de paciente para paciente. E segundo o Notícias da TV, no início do mês de março, a cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil, havia comentado sobre esse processo de perda de cabelo durante a quimioterapia. Ela disse Já está caindo bastante fios, não tufos, mas está perdendo o volume. E detalhou Mas eu não estou preocupada com isso, nem um pouco. Estou deixando acontecer o que tiver que acontecer. E depois a gente vê o que faz. E ainda, segundo a opinião de um médico e oncologista, Luiz Eduardo Werneck de Carvalho, só algumas classes de remédios usadas na quimioterapia causam a perda dos fios. Nos câncer de intestino, pulmão, ou naqueles que são tratados com remédios via oral, não há chance disso acontecer. E agora, pessoal, grande perda no mundo da música abalou fãs e amigos. O compositor Danilo Holanda faleceu aos seus 40 anos de idade, e a notícia foi divulgada pelo músico Leandro Learte, vocalista do Arte Popular. Ele disse, Descansou, uma alma pura, um amigo leal, coração verdadeiro, músico, violinista, compositor, e uma inspiração para quem o conheceu. Estará tocando seu violão à direita de Deus Pai, entre trombetas e arpas, protegendo, como um anjo, os que ele amava. Para todos sempre. Amém. Vai, mas não deixe de estar aqui, Dan. Escreveu aí, emocionado amigo. Fica os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Pessoal, infelizmente, dezenas de perdas foram confirmadas e famílias ficaram desoladas. A notícia foi confirmada pelo jornalismo da Globo e eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, infelizmente, triste, perdas foram confirmadas. Centenas de pessoas perderam a vida após um grande ciclone tropical chamado Fred atingir três cidades da região da África. O ciclone atingiu a região pela primeira vez em fevereiro e agora, mais uma vez, atingiu novamente as cidades da região da África onde deixou diversas pessoas desabrigadas, famílias devastadas devastadas e mais de quatrocentas pessoas que perderam a vida. A tempestade já se dissipou, mas as fortes chuvas devem continuar aí na região dessas três cidades da África. Fica os nossos sentimentos às famílias enlutadas. Pessoal, após grande polêmica envolvendo aí a MC Pipoquinha, ela resolveu se manifestar e deixou os fãs de queixo caído. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, a cantora MC Pipoquinha que tem se destacado nas redes sociais e aglomerado uma grande quantidade de pessoas em seus shows com músicas de letras de grande sensualidade e vocal agressivo nas batidas aí estouradas do funk de rua. Desta vez, ela acabou se dando mal após uma declaração nas redes sociais envolvendo a classe de trabalhadores profissionais aí da educação os professores nas redes sociais ela chegou a dizer meu baile está a 70 mil reais 30 minutinhos no palco eu ganho 70 mil ela não ganha nem 5 mil reais sendo professora às vezes precisa estudar muito disse ela rebatendo aí uma internauta que chegou a discutir com uma professora por causa da cantora mas o pior acabou acontecendo diversos shows da MC Pipoquinha foram cancelados após a repercussão da fala nas redes sociais isso porque causou grande revolta não somente nos professores e profissionais da área da educação mas também em todos que defendem a profissão de professor e com isso a MC teve que se desculpar ela nas redes sociais postou um vídeo dizendo primeiramente queria pedir desculpas a todos vocês e aos professores fui mal interpretada pelo que falei então se eles se sentiram ofendidos comigo queria pedir desculpa e continuou eu estava sofrendo muitos ataques que não chegaram aqui na mídia então no calor da emoção acabei falando aquilo mesmo mas em nenhum momento eu quis ofender os professores e se se sentiram ofendidos com a minha palavra peço desculpas porque não foi a minha intenção espero que tenham entendido você o que achou aí das declarações da MC Pipoquinha sobre o salário dos professores deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários pessoal o MC Guimé se envolveu aí em uma grande confusão após ser expulso do BBB 23 e acabou dando o que falar eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia então pessoal o MC Guimé se envolveu em uma grande confusão após as acusações que o levaram a ser eliminado do BBB 23 de assediar uma outra participante do reality a Dânia Mendes segundo aí fontes de confiança do portal em off o MC Guimé se mostrou bastante revoltado com a atitude da emissora e Rede Globo que não pensou duas vezes antes de falar uma poucas e boas para a produção do programa sim que foi obrigado a deixar a casa mais vigiada do país ele chegou a ficar completamente transtornado por causa do ocorrido e não aceitou a decisão anunciada em rede nacional o cantor chegou a protagonizar uma verdadeira confusão por trás das câmeras e até mesmo chegou ao ponto de gritar e xingar a direção do reality em momentos tensos aí de toda confusão aos berros ele disparou é por isso que nenhum famoso quer participar dessa porcaria vocês me iludiram e a esposa aí do MC Lexia imediatamente se manifestou nas redes sociais ela ficou bastante transtornada com toda a situação e surgiu aos prantos e desabafou é um pesadelo não é possível ela que está aí com o marido há quase 10 anos desabafou todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimé brilhar Guimé me conheceu com 19 anos hoje eu tenho 28 eu cresci e amadureci ao lado dele ele nunca foi essa pessoa tô assustada triste e decepcionada dói demais eu tô arrasada eu tô no fundo do poço tô machucada e não tenho forças pra nada não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário obrigado pelo carinho de todos mas agora é hora de cuidar de mim e aí a companheira do MC Guimé totalmente decepcionada com toda a situação e você o que achou da atitude da emissora Rede Globo em expulsar o MC Guimé após essas acusações de assédio deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários e para receber mais notícias se inscreva no canal e até a próxima tchau tchau Obrigado.